O 5x7, o 5x7, o 5x7, o 5x7, o 5x7, não, não olha, não se mete, é a quadrilha da 13, é o bonde do 5x7, vai! Não olha, não se mete, é a quadrilha da 13, é a tropa do 5x7, vai! O 5x7, o 5x7, o 5x7, o 5x7, o 5x7, olha o trenzinho de bico, olha o trenzinho de bico Na contença do MT, é mais de 30, é bandido, olha o trenzinho de bico, olha o trenzinho de bico Na contença do Gordin, é mais de 30, é bandido O 5x7, 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 o que homem é essa que deixa embrasado com o rosto gelado do oro nas nuvens? Eita, sabe qual é? Não! É do Lança Perfume, eita, sabe qual é? Não! É do Lança Perfume, é o vidro do Bic喔, verde, pois é nada, virou costume Entra, sabe qual é? Não, é do Lança Perfume É o vidro do bico, verdinho com gemada, virou costume Entra, sabe qual é? Não, é do Lança Perfume Tu tá louca, tu tá chapada, sabe o que que foi? Foi o Lança do Gemada Vai! Tu tá louca, tu tá chapada, sabe o que que foi? Foi o Lança do Gemada O 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7 Não olha, não se mete, é a quadrilha da 13, é o bonde do 5-7 Vai! Não olha, não se mete, é a quadrilha da 13, é a tropa do 5-7 Vai! O 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7 Olha o trenzinho de bico, olha o trenzinho de bico Na contença do MT, é mais de 30 bandido Olha o trenzinho de bico, olha o trenzinho de bico Na contença do gordinho, é mais de 30 bandido O 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7 Oi, que onda é essa que deixa embrasado com o rosto gelado voando as boas? E aí, mano, WF! Sabe qual é? Não, é do Lança Perfume Sabe qual é? Não, é do Lança Perfume É o vidro do bico verde com gemada, virou costume E aí, sabe qual é? Não, é do Lança Perfume É o vidro do bico verde com gemada, virou costume E aí, sabe qual é? Não, é do Lança Perfume Tu tá louca, tu tá chapada Sabe o que que foi? Foi o Lança do Gemada Vai! Tu tá louca, tu tá chapada Sabe o que que foi? Foi o Lança do Gemada O 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7